A gente precisa reformular a política habitacional voltada para moradia popular, prevenção de riscos, discutir as emergências climáticas, investir em defesa civil e fazer com que o interior do estado possa reencontrar sua segurança e o seu desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente. Então vou estar aqui pelas cidades, por Petrópolis, região serrana e todos os municípios do interior.